Estou chegando no paraíso e vocês nem imaginam o tamanho desse paraíso! Quem me conhece sabe! Vou mostrar para vocês! Pipocas! Muitas pipocas! Gente, olha quantas pipocas! Olha as pipocas! Meu tio me deu pipocas! Estou muito feliz! É, verde eu não sei do que é! Não tem verde aqui hoje! Ou era o azul que ficou verde, né? Bem-vindas e bem-vindos ao Tívoli, gente! Esse é um parque no coração de Copenhagen, na Dinamarca e é o segundo parque de diversões mais antigo do mundo! O primeiro diz a lenda que é dinamarquês também! E aqui é um lugar que eu amo! Sempre que eu venho para Copenhagen, eu venho nesse parque! E imagina que eu já comecei com as pipocas maravilhosas! Comprei pipoca de algodão doce e pipoca de caramelo com sal e manteiga! E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de todos os cantinhos aqui! Porque aqui tem restaurantes, tem os brinquedos, tem muita coisa boa! E esse lifestyle delicioso de sentar na grama, no parque e ficar aqui com a família, aproveitando o verão Eles sabem como fazer isso direitinho! Para quem gosta de um docinho, de um pirulito, de uma balinha, olha aqui atrás de mim! Essa loja vai até lá e é cheia, cheia, cheia dessas gordices! É tudo o que vocês podem imaginar! Sorvete, algodão doce, bala, pirulito, maçã do amor, tem um pouquinho de tudo! Desde que eu cheguei na Dinamarca, eu já vi umas 10 noivas! Eu devo estar vendo a décima primeira agora! A noivinha ali! Eles vão andar de trenzinho! Vão tirar foto! Aí na frente vocês estão vendo um NIMBY, que é um hotel e um restaurante muito conhecido aqui dentro do Tivoli! Então esse restaurante é dentro aqui do Tivoli, onde nós estamos agora! É um restaurante muito conhecido e tem um hotel na outra parte! Então tem gente que fica aqui! Imagina! É um hotel muito, muito caro! Se eu ficar aqui dentro, o que eu... É, além de ser caro, o que eu vou gastar com pipoca não é brincadeira! E o Slush Ice, que é a raspadinha que eles tem aqui que eu amo, mas eu não achei nenhum... Nenhuma barraquinha! Os palcos, muitas flores... Muita emoção! Mas a gente veio só para conhecer mesmo, não nos aventuramos nos brinquedos, mas vale a pena! Tem montanha-russa para gente grande, tem elevador que cai, tem negócio que gira... Enfim, eu acho que é válido o passeio e também para você que gosta de comer uma comidinha diferente! Aqui à noite tem muitos shows, vale a pena você ver o cronograma! Principalmente nas épocas de férias, que tem shows de artistas super famosos! Olha esse degradê do céu! Vou mostrar para vocês agora um entardecer lindo aqui em Copenhagen! Vocês têm passeado tanto com a gente! E eu também vou mostrar um pouquinho de como é uma casa bem dinamarquês, um apartamento dinamarquês... Dos primos do CRI, que vocês já viram do Victor e da Pernille! Agora é da Maya e do Martin! E é bem dinamarquês, apartamento de jovens aqui! Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como é a vida realmente dos locais! A gente está na varanda, agora vamos para a sala! Aqui é a sala, a TV, o sofá e o mais legal é que não tem parede! Oi, Maya! Diga oi para as garotas! Oi, Skat! Oi! Oi, Feli! Olá, todo mundo! Amor! Eles têm muitos padres aqui, né amor? A gente amou essa casa, né? Essa aqui é flødebolla, muito famosa na... Não estou podendo! 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 Eu tenho que ficar bonita para a venda! Você vai perguntar! Vem onde vamos! E aqui, gente, olha que gostoso a cozinha! Bem grandona! Liga a luz na porta! Tem... Ah, não! Está lindo lá fora! Olha só! O quarto da irmã dela! Que tem essa parte aqui, ó! Ó! De vidro! Um quartinho! Eles adoram iluminação e lustres! E tem também o quarto do casal! Estou invadindo a casa! Olha lá que eu falei que eles adoram lustres! Com um espelho para os looks do dia! Tchanam! E o bom, gente, é que aqui fora é sempre pradinhos baixos! Então você não perde a visão do céu! Os detalhes da decoração! Eles estão super entretidos no dinamateres! Aqui o banheiro! Que legal! Vamos visitar o banheiro! Cadê a luz? Perdi! Achou! Eeeei! Banheiro! E sapatinhos na porta! Que a gente não entra de sapato em casa! Geralmente eles têm esse lugar para pinturar os casacos e as bolsas! Especialmente no inverno! É muito útil! Vocês estão vendo isso? Gente, é um letreiro cobrindo um prédio incrível! A gente já tinha visto isso de dia! Que é bem pertinho de onde a gente está ficando aqui em Copenhague! E a gente não fazia ideia de que isso acendia a noite! E esses dizeres são várias frases! Falando que eu sonho sobre isso, eu sonho sobre aquilo e tem muitas frases bonitas! Blog! Oi Blog! Tudo bem? Estamos indo encontrar a família e buscar a Michelle no aeroporto! Eu amo as estações de metrô aqui na Dinamarca! Olha como elas são claras e abertas! A gente imagina o metrô como uma coisa fechada, subterrânea! Ele passa por baixo às vezes! Mas essa é uma das estações que eu gosto! E a gente vai andar lá na Frentão! É bom que aqui sempre tem um letreiro indicando daqui a quanto tempo vai passar! Mesmo os ônibus são super pontuais! Então as coisas aqui realmente funcionam nesse sentido! Vamos ao aeroporto! A Michelle já chegou, o René acabou de me ligar! A gente comprou chip aqui para ter internet! É bom que a gente se fala de graça no telefone! E eu estou ansiosa para receber a Mi! A Mi que é fotógrafa, vocês já viram em vídeo! Ela também fez cinema comigo na pós-graduação! Estou muito feliz em ter essas pessoas aqui! Presta atenção! O René é local aqui! Loiro de olho azul! Eu e a Mi... Não! É engraçado! Aqui em Copenhagen tem bastante gente! Muito turista e tal! Mas a gente vai para o interior! Vocês vão ver só como a gente vai ser! Nós as únicas morenas da cidade! O René é local como sempre! E o Krika também! É! O Krika não tem cara de dinamarquês! Mas a gente sempre chama mais atenção! Olha só! Já estão todos acomodados e graciosos! Com o lechinho! Milhões de malas lá em cima! A vantagem de reservar centro é isso! Oi, Marida! Tudo bom, tia? Oi, tia Weber! A minha saladinha do dia! E tem também esse chá que eu estou gostando muito! Que é um chá orgânico! Eu não sei se eu já mostrei antes! Mas é bem gostosinho e é fácil achar! A coisa mais legal e a coisa mais estranha é andar pela casa da sua gringa! Na Dinamarca! E andar no... Eu vim aqui encontrar eles e eles não estão mais! Eu estou andando em círculo! Eu andando atrás deles! Gente, isso é muito louco ter eles aqui todos! E o Krika... Olha, o Krika fez comida! Fez comida! Ei, que bonitinho! Vamos ver o que temos aqui! A gente tem... Esmerbro! É isso, amor? Esmerbro! Esmerbro improvisado! Improvisado! Que é o pãozinho típico, pão preto deles! Com coisinhas em cima! A gente deixou os tios, a mami, a graça, todos na casinha deles! Que a gente alugou para eles! A gente mostra esses dias! Ha! E o Rani e a Amy ficaram aqui na casa da sua gringa! E depois a gente vai levar eles para a casinha deles! Mas a gente mostra tudo para vocês! Beleza! Agora é hora da comilança! Estamos com fome! Muitas horas de trem! Um novo sabor! Olha o Krika que a gente estava debatendo! Ele falou... Mas o que é isso? É carne de chicken! Carne de chicken, gente! Você vai no McDonald's e fala... Eu quero um mac com carne de chicken! Aqui não chama frango! Aqui chama carne de frango! Rani, a carne de chicken está boa? Está vivo! Está vivo! Saiu andando! A Amy já está aqui, hardcore, né? Experimentando o Curser, que é o meu preferido! Que eu já mostrei para vocês! Que vem um peixinho com curry! Mi, se você não gostar, não faz careta! Que você está ao vivo no vlog! Não gosta ou odeia! Não, é gostoso! É! Ela gostou! Uhuuu! Eu já falei... Como que nunca ninguém inventou um paté que vem com sashimi boiando, Krika? Quem está comendo sushi baiano? Oi! 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 Olha os primos todos! É o raro mais famoso da Dinamarca! É o Porto, não é raro! É o Porto, não é raro! É o Porto, não é raro! Eles entendem! Fala um pouco mais de Rui, Victor! Rui é uma cidade bem pequena! Lá tem os barcos... A gente vai de barco amanhã... Sim! Para uma montanha que chama... Ah, que bonitinho! Oh! Como é que fala? É... Eu estou sabendo mais que você! A montanha do céu! A montanha do céu, isso! A gente vai lá amanhã! Então a gente vai conhecer as redondezas! Fala da Andrea e da Gabriela! Oi, primas! Tudo bem? O namorado da prima! Todos tipos! Todo mundo dá parabéns para a Gabi, que é aniversário dela! Parabéns! Nessa data querida! Muitos anos de vida! Que querida! São a minha gente! Gravamos 1, 2, 3, 4, 5-6 vídeos! Eee! Oi, oi, oi! O Renio já está em casa lá! O nosso cenário foi esse para alguns vídeos... O Krika gravou também... A gente mudou tudo de lugar aqui... Sogra, me perdoa! Mas tá tudo inteiro Tirando o porta-retrato que eu quebrei Mas eu te dou outro Então a gente gravou aqui, coloquei minhas luzinhas que eu comprei Colocamos pedras na mesa E temos aqui a Michelle Hello me Cadê o copo que você queria beber, Honey? Pelo amor de Deus Não, Honey, pega um copo Acho que é porque o suco é de coco com espinafre Ah, ele ficou com um pouco de medo É, cada dia eu dou um suco diferente pra eles Na verdade são esses smoothies que eu tomo aqui Eles enchem bem a barriga Nossa, como eu tô vermelha Eles enchem bem a barriga, gente Porque é um suco que não tem conservante É bem da fruta mesmo, integral E eu tentei pra eles de que era beterraba com jabuticaba, né? Eu não tenho medo Não, então tá bom Vamos olhar a cara deles em 3, 2, 1 Um de cada lado Não tem gosto nem de coco nem de espinafre Mas tem pedaço A Anissa não vomita no vlog Ele ficou com medo É peixe, cuidado Eu faço eles experimentarem tudo Que bom que eles entram na minha Eu gosto de vocês corajosas É Ai, eu descobri Esses sucos tem um monte de coisa, gente Aqui tem banana, tem kiwi Tem o do bicho Goiaba Que tem bichinho Ah, eu também gostei Eu sinto muito gosto de banana E da maçã Também Por isso que nunca tem gosto de espinafre Tô orgulhosa de vocês Agora eu quero ver se vocês vão acordar às 4 comigo Vamos Pra buscar o El no trem Gente, o El perdeu o voo, perdeu o mal Só por tudo isso Cancelaram o voo dele Trocaram ele de voo Ele perdeu a conexão A mala sumiu E a gente vai caridosamente buscar ele na cidade vizinha Às 4 da manhã Senão ele teria que ficar lá sozinho Durante não sei quanto tempo Até o próximo trem Pra chegar aqui em Rui Às 5 e meia Rui O cara ficou me zoando hoje de novo Eu vou parar de falar o nome da cidade Eu vou pôr na tela pra elas Se eu fiz consola, eu também não sei falar Tá bom Então somos todos Somos todos analfi em dinamarquês Por enquanto, pelo menos O que é isso, amor? Amor rosa Na porta de casa meia-noite Bateram e correram Eu tô com muito medo Agora Ai, Victor, vai comigo Seja meu guarda-costas Você quer rosa? Não, eu tô com medo Como vem alguém aqui Deixa uma rosa na porta de casa Meia-noite, Vitinho Vamos lá Ai, eu tô com medo Peraí que eu não tô enxergando nada Olá, lindezas Olha só É a máscara da meia-noite Fica tá tirando uma foto minha Pra mandar pro Mateuzinho Mateuzinho vai ficar meu fã Olha só que lindo, gente Estou fazendo máscara de argila Vamos falar sobre esta de hoje Essa é a máscara de argila violeta Parece que eu estou coberta de chocolate Ela é antioxidante hidratante Trabalha na tonicidade É remineralizante Então por isso que eu passei um pouquinho mais perto do olho Porque ela hidrata E dá um tônus Estamos na reta final para o casamento Então já estou fazendo meus processos belezísticos Bom dia, vlog Eu tô parecendo um mendigo Olha, são quatro e meia da manhã Estamos na estação Para buscar o Elis lindeses O Elis, então, coitado Só tá chegando agora E isso que é amizade Todos acordados Até o futuro marido, né, amor? Oi, amor Eita que o Elis tá chegando Tadinho, ele deve estar Desmaiado Eita que o Elis tá chegando Você chegou na camiseta Boa noite Ou bom dia Tchau Missão cumprida, né, amor? São cinco e meia da manhã E já tá ficando claro Cinco e meia, não, são cinco Sei lá, cara, só já não sei mais Acho que é hora de dormir, meu povo Obrigada por estarem com a gente mais uma vez Nesse vlog Dá tchau para as lindezas, amor Beijo Até proximamente